Muito bom dia, gente linda! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Iniciando mais um vídeo por aqui. Menina, que tempo feito pra ficar lá fora? Mas enfim, hoje é sexta-feira, dia de fazer faxina. Pra quem me acompanha aqui já há um tempo sabe, né, que eu sou da sexta-feira. Às vezes eu faço na segunda, depende, mas normalmente é na sexta-feira. E como eu nunca gravei, na verdade eu gravei um vídeo só até agora, se você não assistiu, vou deixar aqui embaixo, de faxina no apartamento, mas tava sem os móveis, e agora eu vou fazer com, né, depois da mudança. Então eu vou mostrar pra vocês como eu tenho organizado a casa. Não vou ficar falando muito aqui, porque eu tenho bastante coisa, então o vídeo vai ser mais eu fazendo. Mas tá tudo certo, virão outros eu falando mais pra vocês, tá? Então, ó, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, já lembra de curtir porque é muito importante pra mim, e lembra de me seguir também nas redes sociais, tá bom? E agora sim, um beijo e simbora pro vídeo. Look de faxina ok, hoje tá um pouquinho friozinho, então eu vou fazer de leg e blusinha mesmo assim. E é isso, gente. Ah, e sobre minha alimentação, meus exercícios, a gente continua firme e forte, tá bom, gente? Se vocês quiserem, eu vou gravar mais vídeos desse tipo, que eu vi que vocês gostaram bastante sobre minha alimentação e meus exercícios, enfim, minhas atividades em casa. Então eu vou, se vocês quiserem, eu gravo mais, tá bom? E agora sim. E agora sim. Música Vamos lá. 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 Bom, a casa já está, tipo, eu coloquei as coisas no lugar e o que não estava no lugar, enfim. Agora só falta, carregando tripé. Agora eu vou tirar pó, depois eu vou passar aspirador e depois eu vou passar um pano. E aí depois eu coloco o copo pra dentro. Hoje é dia de dar banho nele, então vou lavar a varanda. Aí eu ponho ele pra dentro e lavo a varanda. Aí depois, acho que já vai dar a hora de eu almoçar. 11h45, eu tô com uma fome, menina, seguimos firme no jejum aqui. E aí eu vou almoçar, tomo banho e terminou a faixinha. Então, bora que ainda tem bastante coisa pra fazer. Preguiça, gente. Vocês também são assim. Tem hora que me dá uma preguiça. Agora meu tá ficado no sofá, aí baixa. Aí eu sinto no sofá, tô mexendo no celular, quando eu vejo eu falo... Menina, eu tô aqui, eu tenho coisa pra fazer. Aí eu levanto, aí bate uma preguiça, aí dá vontade de deitar de novo. Vocês também são assim? Porque eu sou. Minha faxina que poderia durar, tipo, vai... Duas horas, se torna o dia inteiro. Porque eu fico enrolando. Agora, se eu tivesse alguma coisa, tipo, vai, de tarde, eu vou sair. Então eu tenho que fazer faxina de manhã. Queria ver se eu não ia correr, se eu não ia fazer essa faxina rapidinho. Mas quando a gente não tem nada, assim, previsto... Eu até tenho, porque mais tarde a gente vai sair, tá? Dá banho no copo. Mas ainda dá tempo, sabe? Mas enfim, bora. Bora com você. Eu já sentei aqui, ó. Aí já tá, eu fico aqui. Eu já tô aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 I want to decide now The sooner that I get to find out The better I can get by But I don't even know how to feel about it Feel about it, how to feel about it No, I don't even know how to feel about it Feel about it, how to feel about it No, I don't even know how to feel about it anymore Longing back to the days that we shared Remember how we felt And your touch was like there was nobody there Like you loved nobody else Yeah, I wish I could turn the time back I miss it more than anything right now But something tells me I should be aware But baby, how it feels Bom, cadê vocês? Tudo arrumado lá, os três quartos são todos organizados Os banheiros vão ficar pra depois Cheguei aqui na sala Bora aspirar tudo Passar pano, tirar pó Colocar as plantas de volta Porque elas já estão escorridas E depois partiu Lavar os banheiros E tem alguém que tá chorando Já querendo entrar pra dentro de casa I don't think we got enough time To sort out all the fights To sort out all the lies Oh baby, yeah There was a part of me that knew that And still I'm caught by surprise I thought you'd always be mine I guess our dreams fell asleep There's no passion in the comatose Baby, going down, 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 down Baby, going down, 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 down Tried so hard to stay afloat Yeah, we keep moving like the river goes Baby, going down, 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 down Yeah, yeah And I thought It's time of letting you go This time I know it for sure Just thought I should let you know Yeah, no, no, it's no more, no I got so high on our low That's when I loved you the most Now I thought I should let you know Yeah, no, no, it's no more, no I really thought we had it covered Was gonna patch up all the scars But we smashed up all the parts Oh, na, na, na Always knew that you were stubborn But didn't know it'd be so hard To figure out who you really are I guess our dreams fell asleep There's no passion in the comatose Baby, going down, 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 down Baby, going down, 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 down Tried so hard to stay afloat Yeah, we keep moving like the river goes Baby, going down, 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 down Yeah, yeah And I thought It's time of letting you go This time I know it for sure Just thought I should let you know Yeah, no, it's no more, no I got so high on our low That's when I loved you the most Now I thought I should let you know Yeah, no, it's no more, no We don't know, no us no more We don't know, no us no more We don't know, no us no more, no, no Vamos lá O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí